Você sabia que os seus alunos podem entregar tarefas da disciplina, como resenhas, projetos, exercícios, artigos e relatórios através do ambiente virtual? Uma das grandes vantagens dessa atividade é ter todas as informações centradas em um único espaço e resguardadas em termos de segurança da informação pela universidade. As tarefas podem ser desenvolvidas de forma individual ou em grupo, e você pode ainda dar feedbacks ou avaliar o material de forma qualitativa ou quantitativa. Além disso, a tarefa pode ser configurada para ser realizada presencialmente ou à distância. Para criar uma tarefa, clique em Ativar adição após em Adicionar uma atividade ou recurso. Selecione a atividade Tarefa e clique em Adicionar. No campo Nome da tarefa, preencha com o nome da atividade. Em Descrição, informe as orientações e regras para os alunos. Se preferir, insira arquivos adicionais para auxiliar na realização da atividade. No bloco Disponibilidade, habilite a data e horário de início e término da atividade ou mantenha as opções desmarcadas para que a tarefa fique aberta em tempo integral. No bloco Tipo de envio, é possível configurar se a tarefa será realizada por texto online ou envio de arquivos. No texto online, o aluno envia seu texto através do próprio editor do Moodle. Escolha o limite de palavras que poderão ser escritas pelo aluno ou deixe livre. Já a opção Envio de arquivo pode ser configurada para que o aluno envie um arquivo único. Essa opção é muito utilizada para avaliações. Outra opção é a troca de arquivos entre professor e aluno. Você pode configurar o número e o tamanho máximo do arquivo que o aluno poderá fazer upload. No bloco Tipos de feedback, você pode escolher entre Fazer comentários de feedback na tarefa, enviar um arquivo ou baixar e enviar uma planilha com as notas dos alunos. Nas configurações de envio, defina se haverão tentativas reabertas, como ela será feita e o número de tentativas. É importante flexibilizar o número de tentativas para que os alunos possam reenviar no caso de terem enviado o arquivo errado. Você pode exigir que os alunos confirmem o envio de arquivo e confirme uma declaração de não plágio ao enviar o arquivo. Se a atividade for realizada em grupos, você poderá configurar se apenas um dos membros do grupo envia o arquivo ou se todos devem postá-lo. No bloco Restringir acesso, crie restrições de data, nota, grupos ou perfil dos usuários quando necessário. No bloco Nota, escolha o tipo de avaliação que será feita nesta atividade. A avaliação pode ser por pontos ou por escala de conselhos. Para ver as diversas possibilidades de configuração, acesse Guia do Professor na página de orientações do Moodle. Após o registro das configurações, clique em Salvar e voltar ao curso para visualizar a atividade.